Sou um olhar profundo, traz de volta a minha paz O teu sorriso, o meu mundo, fica sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender, que se eu respiro é por te amar Você me faz também, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo Mas não queira duvidar, o amor está no ar, ai eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo Mas não queira duvidar, o amor está no ar, ai eu preciso de novo teu sorriso Sou louco por você, tente entender, que se eu respiro é por te amar Você me faz também, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo Mas não queira duvidar, o amor está no ar, ai eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo Mas não queira duvidar, o amor está no ar, ai eu preciso de novo teu sorriso Ai, de novo teu sorriso De novo teu sorriso Amém